Exatamente nesse local aqui na sexta-feira estava assim ó E hoje olha como já está tudo plantadinho Aqui tem alface, tem quento, tem acelga, tem escarola Tem de tudo um pouquinho plantado aqui Tamo junto, tamo aqui ó na horta E hoje eu vim colher isso aqui ó Cebolinhas para muda É isso mesmo, para muda Não está muito bonita por quê? Porque eu deixo nos canteirinhos ali separados só para vender de muda Essa daqui ó é a grossa da raiz vermelha Que o pessoal chama cebolinha da raiz vermelha de Ibiúna Essa daqui é uma cebolinha muito resistente e bastante precoce Ela vem bem rápido E aqui uma novidade que eu estou cultivando aqui na horta Cebolinha da raiz vermelha da fina Está vendo? Ela é mais fina do que o normal por aí Essas daqui vão para juiz de fora em Minas Gerais Para o agricultor e cliente meu João Paulo A semana retrasada tem uns 15 dias aí Eu vendi para ele um flumezinho Ele está aplicando na cebolinha dele aí Está super contente com o resultado do produto Mandou um joinha para nós, João Paulo Estamos juntos Está aqui ó Sua cebolinha Eu vou postar no correio já já E quando é para muda ó Eu corto a ponta dela Aqui ó É assim que eu mando elas para vocês aí João Paulo A sua está chegando Cortar aqui da raiz vermelha da fina também Cortadinha Pronto para plantar Tudo pronto aqui ó Separadinha O pedido dele Embalada Vou mandar ela amarrada Eu sempre mando meio solto né Mas hoje vou mandar amarrado Para mostrar a divisão aqui da fina E a da grossa É engraçado Que eu chego lá no correio Para despachar O cheiro de cebolinha Toma conta do correio Tudo dia As meninas falam Nossa Marcos Que cheiroso isso daqui Aí ó Endereçado Para o João Paulo E aqui do Marcos Está meio sujinho Mas é Por conta da roça Tudo pronto Bora para o correio Essa cebolinha ó Meu pai Amado Gente do seu meu A câmera caiu E quebrou O tripézinho Ó Esse é o tripézinho Que eu uso Acabou de quebrar o encaixe dela aqui Vou Finalizar o vídeo Com ela Na mão Aqui Sujei toda Minha caixa Meu Deus do céu Chegar lá no Correio As meninas falam Nossa O caba não tem nem higiênico O negócio É isso Tudo pronto Chegando no correio Despacho Para juiz de fora Em Minas Gerais Um abraço Para todo mundo de juiz de fora E te convido a seguir Nossas redes sociais Estamos no Instagram Estamos no Facebook Estamos no Twitter Estamos aqui ó Na roça Com ventinho agora Meu Deus Tomara que venha uma chuva Porque o calor Que fez aqui Por esse dia Foi demais Valeu gente E nesse calor Haja água na roça É quase que O dia inteiro Regando a roça Aqui Liga as pessoas de um lado Desliga Liga do outro Desliga Liga do outro E assim vai Vamos olhar Esse mundão de roça Aqui ó Vou aproveitar um pouco E mostrar um pouco Da roça Do pessoal Aqui pra vocês ó Onde eles plantam A cebolinha O coentro né No meio Da cebolinha É comum Eles fazerem isso Por aqui Porque o cultivo É parecido E você otimiza a roça ó E consegue Colher o coentro Depois Já sai A cebolinha Aqui do lado Eles tem uma plantaçãozinha De couve-manteiga Aqui eu tenho muda Delas também Pra vocês Quem precisar Chama aí Tem muda de Couve-manteiga ó Tô com os braços Tudo ocupado aqui Mas dá pra ver ó Um pezinho desse aqui Ó Tamanho da muda Aqui do lado Você desbrota ele Planta no chão Ela vai vir Vai crescer Você vai ter um pezinho Igual esse aqui ó Cheio de muda Pra vocês aí Só chamar Na descrição Tem o nosso contato Chama Que eu mando pra vocês O pessoal tá me ligando Muito aí Sobre Venda de afalon Flumizinho E outras coisas Herbicida e fungicida Pra roça Chama lá no nosso WhatsApp O que eu não tiver Eu tento aqui Pela loja Do agricultor Com o pessoal daqui E mando pra vocês aí Aonde você Precisar Tá bom Envio via Sedex Agora eu consigo Ter um contratinho Com o correio lá Consigo mandar líquido Pelo correio Então Qualquer coisa Que precisar É só me chamar Que eu consigo Pra vocês Beleza Ó É o Meu caminho da roça Minha roça Fica ali no fundo Pra cá A roça dos meninos Ó Esse canterinho Bonito Que tem aqui Bastante mato Apesar que agora Tá um solzinho O solzinho Vai fritar um pouco O mato Mas o mato Não tem jeito Você molha a horta O mato vem Que vem Esse canterinho Grande Feito tudo No tobato Tá vendo Aqui no fundo Da roça Mais Couve Manteiga E cebolinha E ó Tá vendo Isso aqui É a imbira Bastante imbira Aqui ó Nos cantos da roça Nos cantos da roça Aqui tudo é cheio de imbira Eu tenho muda de imbira Pra vocês também Ranco daqui ó Mando um Tuxo Uma torceirinha Pra vocês Vocês pegam A planta aí Ela vai Entorceirar Desse tamanho Vai fazer Umas linhas Boas Pra você Amarrar Tudo quanto é verdura Que você tiver Na sua roça aí Tenho dela Se interessou Chama Na descrição Aí Que dá negócio Ó Terrinha Turfa Preta Bonita Boa Pra horta Aí ó Carrinho Cheinho De massa De cebola Não sei se dá pra ver Mas tá molhadinho Eles deixam aqui A noite Vai carregar Pra de madrugada Amanhã Sair Pro Seasa De São José Dos Campos Pra de madrugada Humor Que dá negócio Parabéns